O brilho, as cores e as formas se confundem com o brilho nos olhos de quem passa boa parte do tempo envolvido com o carnaval. A pessoa do carnavalesco é a peça central dessa mente pensante. Aqui em Teresina, esse personagem referencial é Pereira Falazar. Pereira já foi carnavalesco de quase todas as agremiações de escolas de samba de Teresina e hoje passa os conhecimentos adiante. Maxwell é tatuador, um pezinho dentro da arte, mas em época de carnaval ele troca o estúdio pelo barracão. Trabalhar com um cara que tem o nome que ele tem em Teresina, para mim é um dos maiores carnavaletes de Teresina. É satisfação demais e no meio da arte, para mim, está bom demais. Você tem aprendido muito com isso? Muito. Assim como o Maxwell, Rafael também é aderecista. A diferença é que ele se dedica o tempo todo. Uma verdadeira devoção pelo carnaval. Estou ajudando aí no que eu posso, né, para poder prolongar mais o carnaval, né, para poder ajudar aí a Teresina a desenvolver mais o carnaval. Porque se não fosse o Pereira mesmo, o carnaval não andava. Porque o Pereira é o pé quente mesmo do carnaval de Teresina. O bichento mesmo, quando entra no negócio, pronto, mesmo é para ir arrebentar mesmo. É, Pereira Falazar, você realmente se transformou em uma fonte de inspiração. E como diria o poeta, não deixa o samba morrer. E o povo diz, não deixe o carnaval morrer, porque talento tem de sobra. Pois é, e viemos até o ateliê do Pereira Falazar, esse carnavalesco renomado aqui em Teresina, que faz fomentar essa folia de momo. E ele não trabalha só em época de carnaval, não. É o ano todo. Prova disso é o acúmulo de fantasias aqui no ateliê, olha só. Isso tudo é fabricado durante todo o ano, porque não dá tempo fabricar essas fantasias só no tempo de carnaval, só em véspera de carnaval, porque tudo é feito artesanalmente. E o Pereira Falazar já tem esse nome conhecido dentro do carnaval de Teresina, e a prova está aqui. Troféus, ao qual ele já foi vencedor de vários concursos de fantasia, na época que o carnaval de Teresina era bastante fervoroso, que agora volta com força total. Pereira Falazar está aqui, e ele já perdeu até a noção do tempo com que ele trabalha com o carnaval, porque, assim, ele é o nome que traz o carnaval de Teresina em relação à fantasia, não é isso, Pereira? Já são cerca de 25 anos ou mais, não é isso? É, eu não tenho bem, assim, uma noção, porque quando eu comecei, eu não tinha... Sei lá, eu comecei a auxiliar do Osteano Machado, passei quatro anos com eles, na Esquindor. Depois eu comecei a fazer escolas de samba individuais, assim, tudo, e fui indo, e hoje a gente está, assim, fazendo várias escolas, acho que eu já passei por todas, entendeu? São poucas as que eu ainda não fiz, talvez, só as novas, que eu ainda não fiz, mas o resto de todas eu já participei, e participei de concursos, de outras coisas, assim, tudo que o carnaval ofereceu. E como é trabalhar na fabricação de fantasias, contando todo um samba enredo, toda uma história a qual o tema, a escola, quer trazer para a avenida de alguma forma? Porque o carnavalesco não só fabrica, não, ele cria também, não é? Olha, eu acredito que em Teresina, daqui a uns cinco anos, talvez, não tenha mais nem quem faça carnaval, porque o pessoal acha que fazer carnaval é fazer fantasia e botar na avenida. Mas o desenrolar do enredo é que é a coisa, porque ele tem que saber escrever, e que quase ninguém sabe, tem que saber escrever uma história, desenrolar todo aquele tema, mostrar todo em forma de... E pesquisar também. É um trabalho de pesquisa muito grande, entendeu? Quando você pega um tema, inclusive, eu tenho certeza que vocês já viram meus temas do Nazirigdum, que são uns temas, assim, complexos, e a gente pega e transforma. Eu gosto muito de misturar o profano com o sacro, que dá uma coisa mais assim, entendeu? Carro alegórico, por exemplo, que a gente possui todas aquelas alegorias, esculturas, além de ser muito difícil de fazer, exige recursos, né? Com certeza, um carro alegórico, a gente gastou bastante para fazer um carro alegórico, depende, né? Se você for usar material, também depende muito do material. O pessoal trabalha muito com o material barato, mas o efeito não é bom. Então a gente percebe, gente, que além de tudo isso, de toda essa criatividade do carnavalesco, que traz o nome, como o Pereira Falazar aqui em Teresina, além da fantasia ser bonita, bela, rica, que custa muito caro, é necessário o Fulião ter muita alegria. É a TV Antena 10, o Piauí, antenado com alegria. A TV Antena 10, o Piauí, antenado com alegria.